Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo com mais um vídeo, galera, mais um vídeo pra vocês. Esta vez aqui estamos no Bloodstrike, galera, vídeo novo de Bloodstrike. Esta vez aqui estamos naquela nossa série aí de sniping e treinamento. E esta vez aqui estamos num mapa bem pequeno, que é o Forte de Gelo, clã. E vamos aqui, vamos aqui, vamos tentar fazer um frag da hora aqui nesse modo. Já errei o primeiro headshot na cabeça do cara ali, cadê o Brody? Peguei na cabeça, agora vem dois aqui. Ah, velho, para ser piercing shot, mano, como não foi piercing shot, mano? E vamos que vamos, galera, lembrando, cara, deixa aquele seu like no vídeo que fortalece pra caramba. Maldito, já vem com a faca, mano, os caras do Bloodstrike estão ficando igual os caras do PB, mano. Que doente que usa faca, velho. Meu Deus, mano, meu Deus, Brody, sai, cuzão. Olha, mano, ainda mato sem mira, velho. Eu ainda mato sem mira pra deixar de ser lixo, mano. E vamos que vamos, clã, tô com a Hangman, então MSR é uma Snipe que eu gosto pra caramba aqui no Bloodstrike. Ela é muito boa, velho. Só que ela tem um probleminha que, às vezes, ela teca, mano. Aí vem esse maldito de novo, velho. Sai, cuzão. Sai, cuzão. Me ajuda, Brody. O cara do meu lado não me ajuda, mano. E vamos que vamos, clã, que é 100 kills. Quem fizer 100 kills, o primeiro ganha aqui nesse modo. Estamos naquele mapinha Forte de Gelo, que é um mapa bem pequeno, velho. Então, aqui, o bagulho de Sniper é bem louco, mano. Mano, esse cara é muito fusão, velho. Não morreu, velho. O do esfacado não morreu. Ô, louco. Ô, louco, varado, hein. Headshoves varado, hein. Meu Deus, a minha bala tá variando muito, velho. Eu tô mirando e a bala tá... Tá, mano. Esse cara, que cara chato, mano. Vou pegar a rugido, mano. Vamos pegar a rugido, velho. Tô putaço, mano. Tô full putaço. Vem, cuzão. Vem, cuzão. Tô de rugido agora, mano. O bagulho ficou doido, clã. Vamos que vamos, galera. Em aquele nossa seriezinha. Lembrando, cara, que Blood Strike vai tá o link na descrição do vídeo aí. Você não precisa baixar o jogo. É um jogo bem leve, cara. Que roda em qualquer calculador, em qualquer PCzinho. Roda Blood Strike, mano. E agora eu tô full putaço, né, mano. Vocês estão vendo que eu tô full putaço aqui. E eu tô... Mano, eu tô melhorando muito o Blood Strike, velho. De Sniper, eu tô jogando... Tô jogando de vez em quando. Eu jogo umas 3, 4 partidas aqui. E eu acho que nós tá evoluindo. Então já comenta aí se você acha que eu melhorei aqui no Blood Strike e Sniper. Quem joga Sniper aí, quem joga Blood Strike. Comenta aí se você acha que eu melhorei no jogo ou não. Vamos que vamos. Agora eu comecei a errar muito de tiro, velho. Só porque eu falei que eu tava melhorando. Não foi pra esse enxodo, mano. Esse cara parado. Eita, pô. A mulher tá quase tendo um orgasmo. Ah, não, cara. A mulher tava quase tendo um orgasmo ali, velho, com meus kills. E vamos que vamos. Cara, eu acho que o vídeo vai ficar um vídeo muito pequeno. Eu não acho que vou jogar outra partida. Porque essa já vai acabar. Então a gente joga duas partidas em uma. Vai tomar sem mira, mano. Vai tomar. Ah, velho. Esse cara tá muito chato, mano. Estamos com 71 kills. É, velho. Eu acho que eu vou ter que gravar outro vídeo. Porque esse vai ficar curto pra caramba. Isso aqui vara, mano. Não vara, não, velho. Acho que não vara, não, hein. Meu Deus, mano. Eu atirei em cima do cara e não pegou a bala, velho. E vamos que vamos. Que não falta 20 kills pra acabar aí. Ô, louco, mano. Viu um. Vai, vence. Toma patada na cara. Patada da gatinha na cara. Ui. Faleceu. O cara é uma cruzão, mano. Mega kill pra nós. Vamos passar o cara aí, hein. O cara que tá em primeiro tá com 26 kills. A gente já tá com 25, hein, mano. Só mais um kill. A gente passa ele. A gente tá com menos dead. Passamos ele, hein. Passamos ele, hein. Tamo em ace, hein. Tamo. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Olha isso. O cara não toma tiro, mano. Que horrível, velho. Que horrível, velho. Ó, o cara jogou tijolo no... Eita, pô. Que isso, mano. O cara tá com tijolo, velho. Como assim, mano? Último kill, hein. Ah, mano. Os caras passaram da gente, velho. Ah, ô, louco, meu. Não, a gente ganhou, né? Ah, tá. A gente ganhou, velho. O cara tá com tijolo aqui, velho. Ah, ô, louco. O cara tá com tijolo na cabeça do outro, mano. Que loucura é essa, mano? Que loucura foi essa, velho. Terminamos 28 barra 9, clã. 28 barra 9. Vamos aqui. Vamos jogar mais uma partida, clã. Porque esse vídeo ficou bem pequeno. Mas a gente conseguiu fazer bastante frag aí. Vou jogar mais uma aqui. O cara já deu gol ali. Eu vou mudar gol aqui também. E vamos jogar mais uma aí. Mais uma aí. Mais uma rapidão aí nesse mapinha que é muito pequeno, cara. Pra não dar pra você fazer bastante kill aí. E morrer também bastante, mano. Tô um x1 aqui com o Thaleson. Com o Thaleson. Cadê você, Thalinho? Passou pra linha. Já vi, hein. Já vi a perrinha dele correndo ali, hein. Tá aqui, brother. O cara tá aqui, ó. Olha onde passa o tiro, mano. Na orelha do cara, velho. Olha o Nick Lima ali, ó. Errei. Meu Deus, cara. Porra, eu. Essa sniper aqui, ela é muito boa, velho. Ela é bem leve e o kick scoop dela é OP, mano. Só que... Só que ela teca às vezes, mano. Vai lá, brother. Mata ele, brother. Só que ela teca às vezes, mano. O cara tá piscando, brother. Vamos que vamos, clã. Vamos que vamos. Lembrando, clã. Só pra lembrar aí que Bloodstrike, link na descrição do vídeo. Tô louco, mano. O cara explodiu minha cabeça, velho. Agora essa aqui a gente fica em top frag, hein, mano. Mas acho que a última a gente terminou em top frag também. Mesmo eu começando a gravar o vídeo depois que começou a partida, a gente ficou em top frag. Então a gente vai... Meu Deus, cara. Nick Lima, cara. Como assim? Vamos pegar a Rugido, mano. Vamos apelar, mano. A Rugido é OP, velho. Só que não... Mano, é chato isso que não vara, velho. Eu gosto dos bagulhos que vara, mano. Tá ligado? Dá pra você matar com mais estilo, mano. Ah, eu tiro. Passou na orelha do cara, velho. Tô furando as orelhas. Tô furando a orelha de todo mundo, velho. Vou só colocar um 30, mano. Mudei Rugido. O Rugido e a patinha do gato, mano. O da hora é que ela não tá com a pata do gato. E ela muda rapidamente pra pata do gato. Olha aí, ó. Tá ligado? Ô, louco! Tiro nas costas do cara. Não pegou. Opa! Não erra não, cuzão. Ah, errei, mano. Vai vir por aqui o safado, ó. O safado vai vir por aqui. Cadê? Cadê? Cadê o safado? Ah, não. Sai, cuzão. Sai. Ah, mano. Esse cara de faca, velho. Já basta o cara com o tijolo, velho. O cara já vem com a faca, mano. Vamos lá, clan. Tamo ganhando, hein. Faleceu. O cara parado aí. Como assim não morreu, mano? Os caras tão saindo do outro time. Vamos ficar aqui na marotagem. Marotagem do maroto. Marotagem do maroto. Marotagem do maroto. Meu Deus, cara. Se você mexe um pouquinho mais a mira, velho. A bala já varia completamente. Olha isso, mano. Meu Deus, cara. Tequei o cara. Tecou mesmo? Sério, mano? Vamos que vamos. Tamo em primeiro no game aí. Tamo com o Ace aí no jogo. Ah, lá vem o doente. Mano, esse cara, velho. Dá uma facada. Ele quer pegar minha arma. Não é morrer. Você não vai nem usar minha arma, cuzão. Você vai morrer. Meu Deus. Você não vai usar minha arma, não, cuzão. Você vai morrer antes de usar minha arma. Pra você deixar de ser doente. Ai, clã. Agora essa daqui tá dando ruim, mano. Tô morrendo mais que aquela outra, velho. Leve um cara aqui. O cara que me mata. Sai da frente, menina. Meu Deus, cara. Opa, opa. Me tecou, foi? Ah, o cara matou lá atrás, mano. O cara lá de trás do meu time não viu o cara aqui do lado, mano. Olha isso, mano. Tira o seu passo é na orelha do cara, mano. Vem de novo na faca, seu doente. Sem mira, cuzão. Agora eu fiquei putaço, clã. Fiquei full putaço, clã. Vou fazer a mina gritar, clã. Vou fazer a narradora gritar. Vou fazer a mina gritar, hein. Ah, meu Deus. Vamos lá. A meta é nós fazermos a mina falar, holy shit. Sai, pegamos um. Ah, a unha aqui não vara. Pegamos dois. Vamos lá. Vamos fazer a mina falar, holy shit. Ai, sai daqui, seu doente. Mano, esse cara é muito tarado, velho. Ele é muito tarado da faca. Errei. Eu tô errando esse tiro, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer a mina gritar, holy shit, clã. Nossa meta. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Nossa meta é fazer a mina gritar, holy shit. Ai, cara. Eu tô errando esse tiro easy, mano. Tiro easy. Easy, easy. Pesadão, é pesadão. Peguei um na cabeça. Mata o cara aí, velho. Eu mato, então você não quer matar, né. Me ajuda, darado. Me ajuda, brother. Ok. Vai, 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 brother. Vai, brother, vai, brother. Vamos lá. Agora é hora de fazer a mina gritar, holy shit. Olha isso, mano. Mega kill é agora, hein. É agora que a mina vai gritar, holy shit, hein. Só mais um. Só mais um. Só mais um pra ela gritar. E aí, mais um, ela vai gritar. Grita, mina. Meu Deus, não posso morrer. Morre daqui, corre daqui, Joshua. Morre daqui, Joshua. Morre daqui, Joshua. Vamos fazer a mina gritar, holy shit. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ai. Não gritou ainda. Grita, mina. Caraca, essa mina não quer gritar, holy shit, não, mano. Aê, gritou, porra. A mina, fizemos a mina gritar, holy shit, hein. Ih. Grita. Grita, mina. Fizemos a mina gritar, holy shit. Falta cinco kill, hein. Falta cinco kill, hein, clã. Eita, fizemos de novo, hein. Corre, Joshua. Corre, Joshua. Corre, Joshua. Ô, louco, clã. T3-1 barra 11. Fizemos a mina gritar, holy shit. Toma uma patada na cara. Patada. Ai, mano. Aí o cara metendo um tijolo no outro ali, mano. Tijolada na cabeça, né. Então é isso, cara. Espero que você goste do vídeo, mano. Se você gostou, já sabe. Deixa aquele seu like, porque ajuda bastante aquele seu like no vídeo, mano. Isso motiva a nós sempre trazendo vídeo pra vocês. É nóis, tamo junto. Era mais vídeo de Bloodstrike aí em breve no canal. É nóis. Valeu. Deixa aquele seu like. O jogo tá na descrição do vídeo, só você clicar aí pra jogar comigo. É nóis. E fui, clã. Tamo junto. T3-1 barra 11.